Coelhos são animais particularmente muito sensíveis ao calor, por isso devemos protegê-los e monitorar seu comportamento com mais atenção nos dias mais quentes. Alguns sinais nos permitem perceber facilmente se nossos coelhos estão sendo afetados pelo calor intenso. Nesse vídeo, vou falar sobre esses sintomas e dar dicas para cuidar bem do seu coelho nos dias de calor. As altas temperaturas da primavera e do verão expõem os coelhos aos riscos da desidratação ou da insolação. Quando os termômetros ultrapassam os 24 graus, é preciso notar se os coelhos apresentam alguma alteração na sua aparência ou comportamento. É importante reparar se há pelo molhado sob o focinho, respiração rápida, pesada e ofegante, narinas muito abertas, patas e orelhas quentes, se ele está inativo e menos alerta do que o normal, olhos meio fechados, falta de apetite e se está o tempo todo esticando as pernas e deitando com a barriga no chão para se refrescar. Com atitudes simples, esses problemas podem ser evitados. Darei algumas dicas. Hidrate seu coelho. A hidratação é fundamental para preservar a boa saúde dos coelhos no calor, pois a desidratação facilita a insolação. Ao sentir calor, o animalzinho procurará formas de diminuir a temperatura corporal. Por isso, escolha um local bem arejado e sem sol para deixar água fresca e limpa ao alcance do coelho. Periodicamente, para o pet se hidratar mais, você pode adicionar um ou dois cubos de gelo na água, o que vai deixá-la sempre fresca e isso vai incentivá-lo a beber mais água. Dê preferência que o pet se movimente e brinque no começo da manhã e à noite, quando a temperatura estiver menor tanto dentro quanto fora de casa. Para auxiliar na hidratação do coelho, proporcione a ele uma dieta mais leve e refrescante, com legumes, alface e frutas frescas, de preferência logo após terem sido mergulhados em água fresca. Ambiente Se a sua casa é muito quente no verão, utilize ventilador para amenizar o calor, mas nunca direcione o vento para o coelho e não deixe os fios ao alcance do animal, para que não sejam roídos, levando perigo à vida do pet. Caso ele fique fora de casa ou em sacadas, monitore a temperatura do local. O ideal é que ela fique entre 15 e 21 graus. Utilize somente gaiolas que permitam que o ar circule de maneira livre de todos os lados. Jamais deixe a gaiola do coelho diretamente sobre os raios solares. Se necessário, feche as janelas com cortinas e persianas para que isso aconteça. Nos dias de calor extremo, pendure uma toalha molhada sobre a gaiola. Esse método é ainda mais eficaz junto a um ventilador. A toalha não apenas fornecerá uma sombra, mas a umidade mais fria ajudará bastante. No entanto, é importante não prejudicar a ventilação da gaiola e nem deixar que a toalha fique pingando para não encharcar o pet. Refresque o coelho Use gelo para resfriar a gaiola, colocando algumas compressas geladas sobre ela, o que vai provocar o resfriamento da superfície. Outra dica é congelar uma garrafa d'água e posicioná-la dentro da gaiola para criar um bom ponto para o animal se abrigar em dias de muito calor. Existe ainda a possibilidade de colocar um pedaço de mármore ou cerâmica no congelador e depois instalá-lo na parte de baixo da gaiola. Mas atenção! Nunca aplique gelo diretamente no corpo do coelho. O ideal é colocar o gelo ou a garrafa d'água em uma toalha ou meia. Se ele sentir vontade, poderá se encostar para resfriar. Para amenizar o calor, você pode também borrifar um pouco de água fresca na parte externa das orelhas do coelho e até colocar as pontinhas das patas na água fresca. Mas nunca mergulhe o animal em água e nem dê banhos desnecessários, principalmente em água gelada. Isso pode resultar em uma crise de estresse e colocar em risco a saúde do pet. Escove o coelho. O excesso de pelos pode ser até benéfica no inverno, servindo como uma camada de isolamento. Mas no verão, pode ser perigosa ao aumentar a temperatura corporal e aumentar o risco de exaustão pelo calor. Para eliminar o excesso de pelos, escove o pet da cabeça até a parte traseira com regularidade e de forma mais frequente no verão. Raças muito peludas como Fusilup ou Lionhead podem ser tosadas para ajudar a aliviar o calor. Para a segurança do seu pet, preocupe-se em fazer essa tosa em local habilitado e de sua confiança. Prestar atenção especial ao comportamento do seu coelho nos dias mais quentes e colocar em prática as dicas que viu aqui, vai fazer toda a diferença na qualidade de vida e bem-estar do seu coelhinho. Se gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Seu pet agradece! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho